Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Oliveira. Será que o jogador poderia retornar o Cruzeiro agora para o Brasileirão? Que eu quero comentar aqui sobre essa notícia que surgiu nessa última semana, falando de que o atleta estaria interessado em retornar ao futebol brasileiro e tudo mais. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, quero falar também sobre o Lucas Silva, que chega para a sua sétima final de estadual consecutiva. Vou explicar isso aqui para vocês. E detalhe, todos os estaduais nesses últimos seis anos que ele tinha disputado ganhou todos e vai para a sua sétima decisão tentando também a vitória. E quero falar aqui também sobre um ponta-destaque do Novo Iguaçu, que na minha opinião poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro. Um cara que chegaria, poderia ser um bom complemento de elenco, ainda mais se alguma das peças para o ataque não permanecer ou até mesmo não ficar, né, como uma peça importante para o restante da temporada. Só antes de começarmos aproveitar aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Se você ainda não está inscrito aqui embaixo, aproveite para se inscrever e deixar aqui também o nome da sua cidade, o seu nome, né, também, para eu mandar um salve no próximo vídeo. O salve aqui de hoje vai para dois, ó. O Pedro Henriques, ele que é lá de Poço de Caldas. Valeu demais aí, Pedro. Valeu demais. E caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo, já sabe, se inscreve, comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, que tem grande chance de você também aparecer aqui no canal para eu te mandar um salve. Bom, então eu quero começar falando aqui sobre o Lucas Silva. Vou deixar essa matéria aqui listando, né, as últimas finais dele. Valeu demais aí ao blog da Raposa que trouxe esse post sobre essa sua sétima decisão consecutiva de estadual. Contando desde aquela sequência que ele foi finalista e campeão pelo Cruzeiro em 2018 e 2019. E aí depois ele foi para o Grêmio, né, onde ganhou. 2020, 2021, 2022 e em 2023. E agora tenta em 2024 o título pelo Cruzeiro. Então, das seis finais que disputou, venceu todas e chega agora nesse sétimo compromisso contra o Atlético Mineiro, também tentando a vitória. É claro, pode ser que o Lucas Silva nem seja o titular nos jogos da decisão, mas que certamente é um jogador muito querido, que pesa bastante, né, ao seu favor também, essa experiência que ele tem pelo Cruzeiro e essa sequência de títulos também estaduais. Que eu diria que dos últimos anos, desde quando o Cruzeiro foi rebaixado ali, né, 2009 até o início do ano estava muito bem. Não é à toa que ganhou o Campeonato Estadual, mas 2020, 2021, 2022 e 2023 o Cruzeiro claramente não era o favorito para a decisão. Nesse ano, é, olha, eu diria que favorito não, porque o time do Atlético Mineiro é melhor. Mas que tem uma chance maior do Cruzeiro acabar sendo vencedor, tem sim, por alguns fatores, né. O Cruzeiro apresentou um bom futebol, esteja o ponto principal. Não é à toa que teve a melhor campanha na fase de grupos e na fase mata-mata também. E chega para esse jogo contra o Atlético Poder, não depender de 2x0x0, 2 empates, por exemplo. Espero que o Cruzeiro não jogue com isso embaixo do braço, mas pode ser um feito importante. Vai jogar o primeiro jogo fora que o Cruzeiro tem tido boas sequências na área do MRV. Se conseguir mais uma vitória seria um feito histórico. E na volta, né, jogando em casa, principalmente com quase 70 mil torcedores, pode ser aí um fator determinante para o Cruzeiro, quem sabe, ganhar o título. O que seria muito bom, sabe, ter esse início de ano já com essa conquista. E você, você acha que o Lucas vai conseguir sétimo título? Torço muito para que sim, estou confiante para essa temporada. E, sem dúvidas, vai ser dois jogos bem complicados nessa decisão. Bom, quero falar aqui sobre mais um assunto importante, que é em relação ao Lucas Oliveira. Só antes disso, né, lembrando aqui, ó, esse QR Code da Ole Players, você pode ir lá e apostar nesse jogo do Cruzeiro e Atlético, já está disponível lá na plataforma. Clica aqui nesse QR Code ou vai lá no site deles, né, da Ole, vai estar lá no nosso Instagram também. E tem ótimas cotações nessa vitória do Cruzeiro fora de casa. Quero falar agora, então, sobre o Oliveira, deixei essa matéria aqui, ó. Reserva no Baladori, Oliveira se declarou ao Cruzeiro e expressou o desejo de voltar a Belo Horizonte em breve. Empréstimo entre os clubes foi fechado até o fim de junho desse ano. Aceitariam o usagero de volta? Valeu aí o Leonardo Garcia Jimenez, ele que é um ótimo jornalista, me segue também lá no Cruzeiro News, valeu demais ele, que trouxe essa notícia e muita gente ficou, né, se perguntando se valeria a pena ou não ter essa volta aí do atleta. Foi publicada essa matéria aí também na rádio Itatiaia. Bom, o Oliveira que foi lá para a Espanha e me surpreendeu bastante também que ele não tem jogado com frequência. Nessa atual temporada, deixei aqui para vocês apenas dois jogos disputados em mais de três meses e meio que ele está por lá. E olha aqui, o técnico que pediu ele é o Pesolano, que utilizou bastante o defensor na Série B. Era um trio, né, com o Zé Ivaldo, Eduardo Brock e o Oliveira. Isso jogou apenas duas partidas, né, nessa atual temporada no futebol espanhol. Tudo bem, se o contrário dele vai até junho, não acho que ele vai retornar agora, por exemplo, ah, no mês de abril já estamos basicamente, ele voltar agora. Não, deve esperar aí maio, junho, quando se encerra a temporada lá no futebol espanhol e retornar ao Cruzeiro. Ele que na temporada passada já perdeu um pouco mais de espaço, 30 jogos disputados e dois gols, caiu muito de rendimento realmente o Oliveira. Até no início do ano ali eu esperava que ele manteria essa sequência como titular, que claramente, pelo decorrer do ano, não foi o que aconteceu. Um Cruzeiro terminando a zaga basicamente com o Neres e o João Marcelo, né, nos últimos jogos, mas o Lucas Oliveira passou a ser a terceira, às vezes até quarta opção. Bem diferente da Série B de 2022, que foi muito bem. 49 jogos disputados, dois gols e duas assistências vindo, né, do Atlético Goianiense. Mas assim, Gustavo, você acha que ele seria uma peça importante para o Cruzeiro hoje? Você aceitaria de volta? Olha, acho que vai depender bastante. Primeiro que ele não chegou a trabalhar com o técnico, o Larcamon, só que se você for analisar hoje o elenco do Cruzeiro, não sei se teria necessidade de mais um zagueiro. Até porque seria um zagueiro que joga pelo lado direito. Acho que o Cruzeiro está de olho mais em um zagueiro pelo lado esquerdo. Vamos colocar que o Larcamon vai utilizar um esquema de três defensores. Então, o Vidi Alba, centralizado ali o João Marcelo, e pelo lado direito o Zé Ivaldo. Ainda teríamos na reserva, né, o Neres e o Palacios, que faria esse reserva imediato. E eu acho que o Cruzeiro não ficaria surpreso se buscasse mais um defensor para complemento de elenco, sabe? E aí, o Oliveira, será que poderia ser essa alternativa? Não sei. Se for o Oliveira de 2022 para ser reserva, tudo bem. Agora, o que ele jogou no ano passado deixou muito a desejar, realmente. E aí, eu acho que seria mais complicado, né, de pensar nesse retorno. Você concorda comigo? O que acha em relação ao Oliveira? Estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Ponta, né, o Bill, que, na minha opinião, se torna uma das melhores opções para o Cruzeiro ficar de olho no Campeonato Estadual, como alternativa para a Ponta Esquerda e Ponta Direita, tá? Ele quer o Camisa 10, 9 com a Sul, ótima temporada até aqui. Deixei os números dele para vocês. 14 jogos, 6 gols e 5 assistências. Tem 11 participações em gols em 14 jogos na atual temporada. Número bem bacana, que certamente vai aparecer alguns times da Série A, da Série B, interessados no jogador. Um ponto que eu acho positivo dele é que ele tem apenas 24 anos de idade. E lembrando que a janela de transferência já está fechada. Então, mesmo que o Cruzeiro queira trazer, por exemplo, algum jogador da MLS, do futebol argentino, não pode trazer até o mês de junho, julho, né? E o Cruzeiro vai ter que procurar algumas alternativas no futebol brasileiro. A grande questão do Brilho é que ele joga mais pelo lado esquerdo, porque a necessidade do Cruzeiro seria um ponta direita. Se você for analisar no elenco, o Cruzeiro não tem nenhum ponta direita de origem. Então, isso daí tem feito muita falta. Todos que chegaram, eles jogam mais pelo lado esquerdo. Arthur Gomes, Barel, Gabriel Verón. Senhor, eu não estou esquecendo mais de ninguém. Enfim, esses três ainda tem, por exemplo, no lado direito, né? Que tem jogado, o João Pedro ou o Matheus Pereira, que pode jogar de meia, mas tem jogado pelo lado direito. Então, você vê que o Cruzeiro está com uma carência ainda nesse setor. Quem sabe o Biel não poderia fazer esse papel de ponta direita também. Vale lembrar que ele é revelado na base do Flamengo, passou um tempo aí emprestado no futebol europeu, e vive uma fase bem bacana, realmente, no Novo Iguaçu. Eu diria que é um dos grandes destaques desse início de ano, para ter um time ou outro da Série A mesmo buscar a sua concentração. Se você gosta, se você não gosta, estou curioso para ouvir. Se fosse para trazer um ponto à direita, você acha que tem boas opções aqui no futebol brasileiro, deixa a sua opinião também aqui embaixo. Eu já falei demais aqui com vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela. O QR Code da OlaPlayers para você apostar nessa decisão está aqui para vocês. E nos vemos aí, então, numa próxima. Valeu! E aí O QR Code da OlaPlayers para você apostar nessa decisão está aqui.